Pessoal, vocês me pediram para falar de pré-venda, só que demorei um pouquinho porque eu estava fazendo uma boa pesquisa para trazer o melhor projeto em pré-venda de nível mundial. Eu vou falar para você hoje da plataforma gringa Satoshi Island. Eu vou falar desse projeto, desse pré-venda que vai acontecer agora no mês 8, no mês de agosto, beleza? Então eu estou policiando muito, não vou trazer qualquer pré-venda aqui no canal. Vou trazer pré-vendas que realmente são pessoas sérias e plataformas sérias que vão fazer essas pré-vendas. Eu já falei de pré-venda aqui dentro dessa plataforma, que é a plataforma da Ten7, beleza? Eu vou te mostrar todos os detalhes, vou lhe ensinar como comprar antes e você sair na frente aí. Então eu não posso trazer qualquer pré-venda aqui, pessoal. Então se você quiser acompanhar essa pré-venda de nível mundial da Satoshi Island, é agora que eu vou falar para você, tá bom? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Wagner Brito. Seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. Todas as pré-vendas, pessoal, que eu trouxe dentro da plataforma da Ten7, sempre teve sucesso. Os tokens são projetos honestos, projetos bons mesmo realmente. E esse projeto que eu vou te mostrar aqui é um grande projeto que eles estão oferecendo aí. E dentro dessa plataforma aqui da Ten7, todas as pré-vendas aqui foram um sucesso. E eu vou lhe ensinar como comprar antes e vou falar de todo esse projeto aqui. A Ten7, ela tem um token, pessoal. Mas não é esse token que eu vou falar para você. Aqui, essa plataforma Ten7 é uma plataforma de lançamentos. E ela tem um token chamado Ten7, eu já falei. É 10-7, eu já falei isso aqui no canal. Mas não é dela que eu estou falando. Eu vou falar dessa aqui, da Satoshi Island, que é um projeto metaverso, NFTs, onde você pode estar comprando terrenos do mundo real voltado para o metaverso. Antes disso, de mostrar o site, mostrar tudo isso aqui para você, nós vamos aqui, que eu vou falar sobre o projeto da Satoshi Island. Eu vou traduzir aqui para ficar melhor o nosso entendimento. Island significa ilha, tá bom? Então aqui, Ilha Satoshi, em inglês é Satoshi Island. Então detalhes da pré-venda, pessoal. Vamos lá. Esse site que eu estou aqui é da plataforma de lançamento da Ten7, onde é anunciado pré-vendas aqui dentro. Então, eu resolvi trazer essa pré-venda aqui, porque as pré-vendas que saem aqui são boas. Então vocês têm me pedido muito. Então saiu essa aqui, eu vi que é um grande projeto, eu vou trazer para vocês. Então vamos lá. Ilha Satoshi, que é o Satoshi Island. Detalhes da pré-venda. Temos o prazer de compartilhar detalhes da pré-venda para o próximo lançamento da GEM, que é a plataforma aqui dentro da Ten7. Eu vou te mostrar daqui a pouco. É Satoshi Island, que é o token que vai ser lançado aqui. Pré-venda começará em três semanas, em 8 de agosto, por uma duração de sete dias, incorporando o token Satoshi e os NFTs terrestres. Ou seja, vai lançar os tokens e também os NFTs. Aqui estão as datas importantes. Então no dia 8 de agosto, a pré-venda de token para TGLP. Isso aqui, pessoal, é para quem vai se cadastrar dentro da plataforma aqui da Ten7, que daqui a pouco eu vou te mostrar, para você estar comprando esse token antes. As pessoas que não conseguem comprar dentro dessa plataforma aqui, que é muito rápido lá que ele abre para poder a pessoa se cadastrar, é muito simples, mas você tem que estar monitorando. Eu vou te falar daqui a pouco. No dia 10 de agosto, pré-vendas na FCF, aberta a qualquer pessoa. Ou seja, qualquer pessoa vai poder comprar esse token dentro da plataforma. Não vai precisar fazer um cadastro rápido, né? Ou seja, você vai ter que fazer um cadastro, mas se não tiver no dia 8, se não vai abrir para poucas pessoas, né? Quem conseguir se cadastrar vai poder comprar dia 8. Quem não conseguir comprar dia 8, vai ter a outra pré-venda no dia 10. Aí é aberto para todos os públicos. No dia 11 de agosto, venda de NFTs, também para a plataforma TGLP, que é a plataforma aqui da Ten7, por 72 horas. Então é bom você fazer o cadastro nela aqui, você ficar monitorando. Eu vou lhe mostrar. Quando abrir para fazer o cadastro, você já faz o cadastro, que você pode estar pegando esse lançamento, como mais outros lançamentos aqui dentro da plataforma. Dia 14 de agosto, vendas do NFT na FCFS para qualquer um. Ou seja, dia 14 e dia 10, qualquer pessoa pode estar comprando. No dia 8 e dia 11, você tem que estar ligado para fazer o cadastro dentro da plataforma para você poder estar comprando antes e sair na frente aí, beleza? Então vamos lá, vamos ler mais aqui. A venda de tokens começará dia 8 de agosto. Os assinantes da TGL e detentores de NFTs terão 48 horas para garantir a sua locação. O que é essa TGLP? Eu vou dar uma pausa aqui para voltar aqui. Clicando aqui em cima, pessoal, está traduzido, está vendo? 10 definir utilitários. Se você deixar em inglês, vai estar assim. 107 utilitários. Clicando nela, vai aparecer aqui nessa opção, é onde você se cadastra para estar comprando tokens aqui antes. Então vamos logo aqui. Eu vou clicar aqui. Aqui você pode ler mais. É a plataforma de Laude, está vendo? Da plataforma da TEM7. Rolando até abaixo, vai tomar um botão, esse botão aqui, para você fazer um cadastro para estar comprando os tokens antes da pré-venda. Clicando aqui, vai redirecionar para outra página. Aqui pede para conectar a sua wallet para você fazer um cadastro. É simples assim. Eu vou traduzir aqui para você saber o que está falando aqui. O período de assinatura está encerrado. Ou seja, viu que eu falei que você tem que estar ligado? Sempre está olhando aqui. O período de assinatura está encerrado. Ele vai reabrir novamente antes do próximo lançamento da GEM. Que é o que? Vai ter aquele lançamento dia 8. Que é o lançamento da Satoshi Island. Então você fica ligado aqui. Se você quer comprar no dia 8, tentar conseguir comprar. Se você não comprar dia 8, você vai comprar dia 10, dia 11 ou dia 14 que está lá. Beleza? Cada carteira bloqueada torna o usuário elegível para participar de cada projeto futuro durante o período em que estiver uma assinatura. Isso nem sempre é uma alocação garantida. Os detalhes da venda diferem para cada gema e serão anunciados antes do lançamento. Ou seja, cada pré-lançamento aqui tem uma regra diferente. Então é você ficar ligado. 10 conjuntos bloqueados podem ser liberados após o término do período de bloqueio. Clicando no botão retirar seus toques. Então se você quer participar, quer se inscrever para estar comprando antes, quando estiver liberado, é só você clicar aqui. Eu vou deixar, pessoal, todos esses conteúdos, os links fixados nos comentários. Tá bom? Tudo isso aqui para você. É a plataforma aqui para você poder estar participando. Clicando aqui ele vai pedir para você se conectar com a sua carteira. Ou a MetaMask ou a Wallet Connect. Aí você vai botar a sua senha, né? Conectando a sua carteira. Pronto. Você está apto a se inscrever aqui. Deixa eu traduzir aqui para ficar melhor o nosso entendimento novamente. Você não tem uma assinatura ativa. O período de assinatura está encerrado. Ele vai reabrir novamente antes do próximo lançamento. Então vamos ficar ligados. Mas o procedimento é esse aqui. Beleza? Então esse é o procedimento. Então para você se inscrever, é só você vir aqui, né? Em 10, 7 utilitários. Utilites. Clica aqui em Gems. Vai para outra página. E aí você está apto a comprar token antes do lançamento. Beleza, pessoal. Voltando aqui sobre o lançamento. Eu vou traduzir. Que o lançamento que vai ter. Então fique ligado. Próximo dia 8. Eu vou trazer mais vídeo para você aqui. Dando mais notícias dessa pré-venda. Aqui é só o primeiro spoiler para você estar ligado aí. Nessa pré-venda. E essa pré-venda aqui sempre foi sucesso. Beleza? Então vai começar dia 8. Quem conseguir se cadastrar lá na plataforma que eu lhe falei, né? Vindo aqui em 10 definir. Você conseguir comprar. Você vai comprar no dia 8. Se não, vai estar aberto para todo mundo dia 10. Beleza? Os NFTs dia 11. Se você quiser comprar NFTs. E aí tem 72 horas aí para você conseguir. E se não conseguir no dia 11. Se quer comprar NFTs. Você vem dia 14. Está aberto para todo mundo. Então aqui está falando que a pré-venda começará no dia 8 de agosto. Os assinantes da GTLP, como eu já te falei. E detentores de NFTs. Terão 48 horas para garantir sua alocação garantida usando BNB. Você tem que ter BNB lá na carteira da MetaMask ou Connect Wallet, né? Wallet Connect. Qualquer token não vendido após o término desta venda serão alocados para uma venda por ordem de chegada em 10 de agosto. Entendeu? Aquelas datas lá. Em média, 7% dos tokens não são vendidos na pré-venda. Então ele está dizendo que 7% dos tokens não é vendido na pré-venda. Que é para ficar ligado. Se você não comprar, vai poder comprar depois. Isso será acessível a qualquer pessoa. Não apenas assinante de TGLP. Que é da plataforma da Tenset, né? Ou detentores de NFT. O pagamento será em BNB ou token 10.7. Então você pode pagar também com token 10.7. Que é esse aqui, ó. Esse token aqui. Se você estiver também dentro da plataforma. Eu já falei desse token aqui no canal. E ele tem subido muito. Ele saiu aí de 6 centavos, ó. Não, de 11 centavos. E já chegou, pessoal. Esse token já chegou a quase 6 dólares. E hoje ele está custando aí 3 dólares e 77. Beleza? Então um grande projeto também esse 10.7. Dependendo das condições do mercado. E será confirmado posteriormente. A venda de NFT começará em 11. Aqui está falando tudo aquilo que eu já falei. Aqui ele está falando que vai começar no dia 11. Se você não conseguir comprar dia 11. Você vai comprar depois aí. Eu vou deixar tudo isso aqui, pessoal. Fixado nos comentários. Beleza? Compartilhamos muito mais detalhes oficiais próximos da pré-venda. Ou seja, ele está dizendo que vai colocar mais notícias próximo à pré-venda. Eu vou trazer tudo isso no canal. Então já se inscreve aqui, ó. Ativa o sininho que eu vou trazer mais informações para você. Beleza? Trazer mais vídeos. E também vou trazer mais pré-vendas aqui dentro. Sobre exatamente como ela funcionará. E outras informações como o tamanho máximo de alocação na plataforma de compra da Tenset. E confirmaremos as moedas de pagamentos. Então eles vão confirmar ainda tudo isso. Temos muitos outros planos para revelar a medida que nossa parceria com a Satoshi Island se desenvolve. Se desenvolve, né? Nas próximas semanas. Então ele falou quanto mais a parceria se firmar, vai trazendo mais atualizações. Então fique ligado em nossos canais oficiais. Tá bom? Ou então aqui no nosso canal. Eu vou deixar todos os links fixados nos comentários. Estamos muito empolgados por iniciar a campanha de marketing global massiva para a Ilha Satoshi, que é o Satoshi Island. Esta semana, antes do lançamento, que ocorrerá no próximo mês, a Satoshi realmente tem um potencial de cimentar a si mesmo. E a Tenset na vanguarda da inovação, tanto no mundo tradicional, quanto no espaço criptográfico. Com uma visão totalmente única e ambiente de um modo de vida futurística. Beleza, pessoal? Então, dito isso, vamos aqui no site da Satoshi Island. Então, pessoal, seja bem-vindo a Satoshi Island. Clicando aqui, pessoal, eu já vou clicar aqui em o time. Vou clicar aqui no time. Já vou trazer aqui o spoiler da equipe. Aqui é a equipe da Satoshi Island. Aqui é o team. Tem o James. Beleza? Tem o Dennis. Aqui você pode ver, ó. Ele é o chefe. Está falando aqui de cada um do que é logística da equipe. Taras. Tem outros. Tem vários, ó. Então, são muitas pessoas, ó. Aqui, tá? Aqui é o Daniel. Ele faz parte de investimento. E entre outros, ó. Tá bom? Então, aqui é a parte da equipe. Então, é a equipe grande. E aí, você pode ler mais. Então, vamos subir aqui. Eu vou vir aqui na parte principal. Aqui são projetos. Ele dá aqui um vídeo mostrando como que é o projeto, ó. É um projeto do mundo real para dentro do metaverso, né? Onde você pode estar comprando terrenos dentro do metaverso aí. Beleza, pessoal? Então, eu acredito que vai ser um grande projeto aí para você poder estar acompanhando. Vou clicar aqui em abouts. Aqui nós podemos ler um pouco. A ilha Satoshi é uma ilha particular de 32 milhões de pés quadrados. Localizado no paraíso tropical de Vanuatu. Entre a Austrália, a ilha de propriedade da Satoshi Island Road Limited, pretende se tornar o lar de profissionais entusiasta de criptomoedas com o objetivo de ser considerada a capital mundial de criptomoedas. Após o ano de preparação, uma luz verde do primeiro ministro e ministro das finanças da Vanuatu. E todas as aprovações em vigor. Então, a gente está vendo que é um projeto sério, né, pessoal? A Satoshi Island está agora pronta para ser desenvolvida em uma economia criptográfica do mundo real e democracia baseada em blockchain. Então, queridos, fique atento a esse projeto, tá bom? Fique atento a esse projeto. Aqui fala do projeto da Satoshi Desenvolvimento. O processo de planejamento e desenvolvimento mestre é fornecido pelo Escritório de Arquitetura de Renome Mundial, James. Então, pessoal, vale a pena a gente ficar de olho nesse projeto e você tem a possibilidade de estar comprando antes aí. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Vocês me pediu essa pré-venda e eu vou trazer pré-vendas sérias. Eu não vou trazer qualquer pré-venda aqui, não. Vocês têm me pedido muito aí. Para você que me pediu, comente aqui para não ficar só nas minhas palavras. Vou deixar os links fixados nos comentários, beleza? Então, eu vou mostrar aqui. Tem as redes sociais dele também, pessoal. Eu vou deixar tudo aí fixado nos comentários, tá ok? Então, é isso. Um grande abraço e até mais. Deus abençoe a todos.